Maria, passa a frente da minha casa. Maria, passa a frente de quem entra e quem sai da minha casa. Maria, passa a frente de cada cômodo da minha casa. Maria, passa a frente da pessoa que passa em frente à minha casa. Maria, passa a frente de toda notícia, correspondência, tudo que chega até o meu lar. Maria, passa a frente do que existe em minha casa. Maria, passa à frente dos meus animais de estimação Maria, passa à frente dos meus vizinhos Maria, passa à frente para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros Maria, passa à frente para sermos poupados de inundações, raios, tempestades e tremores Maria, passa à frente para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem Maria, passa à frente para que as pragas e maldições nunca tenham vez Maria, passa à frente para que sejamos guardados da inveja e do ciúme Maria, passa à frente para que sejamos poupados de toda forma de violência Maria, passa à frente para que os anjos maus saiam de nossa casa Maria, passa à frente para que nossa casa seja um local de oração Doce Mãe, eu te peço, passa na frente Maria, system, atento para que a infelicidade e as vacinas sejamos guardados da junta Maria, passa à frente para que a infelicidade e a infelicidade Obrigado.